Se você tem interesse em fazer parte da Evo Solar, você veio ao lugar certo. Hoje vou explicar como você pode fazer para enviar um currículo e se candidatar a uma vaga na nossa empresa. Vem comigo! Primeiro, vá ao nosso site e entre na seção Trabalhe Conosco. Lá você vai encontrar o campo onde você vai cadastrar o seu currículo. Além do currículo, você tem a opção de enviar um vídeo. Nesse vídeo, você tem a oportunidade de nos mostrar as suas competências e as suas habilidades. Depois de enviar o seu vídeo e o seu currículo, a nossa equipe irá analisar cuidadosamente da sua candidatura. Se o seu perfil corresponder aos requisitos da vaga, entraremos em contato para agendar uma entrevista. É isso aí! Hoje você aprendeu como se candidatar a uma vaga na Evo Solar.